Um anúncio de Londres para o mundo. A rainha Elizabeth morreu em paz na tarde de hoje. Chega ao fim o reinado da mais longeva chefe de estado da história. E o Jornal Nacional reconta a trajetória da jovem que há sete décadas assumiu o trono para se tornar símbolo da monarquia mais famosa do planeta. Aos 73 anos, o primeiro filho de Elizabeth II se torna o rei Charles III, o mais idoso monarca a iniciar um reinado. Morreu hoje, aos 96 anos, a rainha Elizabeth II. Era início da tarde em Londres, quando o Palácio de Buckingham divulgou o comunicado que arregalou os olhos do país. Após uma avaliação mais aprofundada nessa manhã, os médicos da rainha estão preocupados com a saúde de sua majestade e recomendaram que ela permaneça sob supervisão médica. No final, o texto dizia que Elizabeth II continuava confortável em Balmoral. É o castelo no norte da Escócia em que a rainha costumava passar as férias de verão. Um dos lugares que ela mais gostava. Imediatamente, o filho mais velho de Elizabeth, o então príncipe Charles, viajou para a Escócia com a esposa Camila. Num sinal de que não era algo comum, em pouco tempo, os quatro filhos da rainha e outros integrantes da família real já estavam lá no castelo. A partir daí, Londres e o Reino Unido todo viveram a agonia da espera por uma boa notícia. Até que às seis e meia da tarde, no horário local, duas e meia no Brasil, o Palácio de Buckingham confirmou o que todo aquele movimento em comum durante o dia sugeria. A rainha morreu em paz em Balmoral nessa tarde. Um pronunciamento logo depois, a nova primeira-ministra britânica, Liz Truss, disse Estamos todos devastados. É uma grande perda, um choque para a nossa nação e para o mundo. Ela descreveu a rainha como a alma, o espírito do Reino Unido. A posse, dois dias atrás, foi o último compromisso de Elizabeth II. Liz Truss também homenageou o novo rei Charles, dizendo que o país deve agora se unir para apoiá-lo e oferecer lealdade e devoção. E terminou com a frase, Deus salve o rei. O líder do Partido Trabalhista homenageou a rainha e afirmou, ela era um símbolo do melhor de nós. O cantor inglês Mick Jagger escreveu numa rede social que a monarca esteve presente em toda a vida dele e que se lembrava de assistir a rainha na TV quando era criança. O também cantor e compositor Elton John disse que a rainha era uma presença inspiradora, que liderou o país nos maiores e mais sombrios momentos, com graça, decência e cuidado genuíno. As ruas viraram um misto de perplexidade, tristeza e orgulho. Esse casal britânico ficou sabendo da notícia pela nossa equipe. É um choque terrível. Mesmo sabendo que ela não estava muito bem, a gente esperava que ela nunca fosse embora. Foi a mãe da nossa nação por tanto tempo. É uma daquelas notícias imensas, que gente do mundo inteiro comenta e lamenta. Morre uma chefe de estado admirada em várias partes do mundo, popular, hiper popular. Aqui em Londres, o impulso de muitas pessoas, mesmo com chuva, foi vir aqui para a porta do Palácio de Buckingham, a Casa da Rainha. Milhares ocuparam as ruas para começar a se despedir de Elizabeth II. Gente pendurada em monumento. Morre um ícone mundial. A partir de hoje, o Reino Unido entra em 14 dias de luto. Mesmo alguém não sendo muito fã da realeza, diz a britânica, o que aconteceu hoje é algo gigantesco para o nosso país. Ela nos dava muito orgulho. Boa parte da juventude tinha ligação com Elizabeth II. Memória efetiva. O Jameson saiu do trabalho, soube da morte da rainha, pegou o skate e veio trazer flores. Ele diz que nem é monarquista, mas que isso não importa, que a rainha fez um grande trabalho pelo país. E que ele veio porque valoriza muito a história dela, o jeito que Elizabeth foi se adaptando, a liderança, o comprometimento. Que é um dia de tristeza, claro, mas de respeito, agradecimento e homenagens. E diz que ela teve uma vida completa, que vai sempre ser referência para muitas gerações. Elizabeth II teve o reinado mais longo da história britânica. Na história da humanidade, foi a mulher que por mais tempo teve a posição de chefe de Estado e testemunhou as transformações do mundo ao longo de sete décadas. Lilibet, como era chamada pela família, cresceu no campo. A menina que gostava de cavalos não nasceu para ser rainha. Se o tio mais velho tivesse filhos, a princesa e seu pai ficariam para trás na linha de sucessão. Mas o rei Eduardo VIII estava apaixonado e criou uma crise constitucional. O governo foi contra a união com uma divorciada. O tio abdicou do trono e assumiu o casamento. O império britânico caiu no colo do pai de Elizabeth. O trono improvável agora era o destino dela. Aos dez anos, o direito constitucional passou a aparecer nas aulas que recebia em casa. Aos treze, trocava cartas com um príncipe grego de dezoito anos. As correspondências com Philip chegaram junto com a Segunda Guerra. No conflito, ela foi voluntária como mecânica. E Elizabeth comemorou de uniforme a vitória sobre os nazistas. Dois anos depois, o vestido era de casamento. A união com o príncipe Philip completou um conto de fadas. O reino unido só parou de sorrir com as tosses do rei fumante. George VI desenvolveu câncer de pulmão e morreu aos 56 anos. A jovem princesa virou rainha. A mulher que era filha, esposa e mãe prometeu dedicar a vida ao reino unido. Elizabeth II entrou na abadia de Westminster 14 meses depois. A coroação, com mais de 8 mil convidados, foi transmitida ao vivo pela primeira vez. 20 milhões de pessoas se apertavam em frente a TVs em preto e branco. Mais de 3 milhões formaram um manto alegre nas ruas. A rainha para para falar com o plebeu e a sensação de importância vira real. Ao longo de sete décadas, Elizabeth ajudou a construir a identidade britânica assim. Dever era a palavra usada por ela para descrever a rotina que moldou a sua vida. Viveu um eterno dia da marmota de cerimoniais, visitas de Estado, batizou mais de 20 navios, comemorava sempre dois aniversários por ano, o de nascimento e a festa oficial. Como aquele primo chato, aquela tia engraçada, criança ansiosa, o discurso anual fazia de Elizabeth parte do Natal britânico. Uma das mulheres mais conhecidas de todos os tempos nunca precisou de passaporte. Ela visitou 117 países. A rainha se adaptou ao mundo, respeitou diferentes culturas, viu muralhas, além de seus castelos. Assistiu à Guerra Fria, a das Malvinas, a queda do Muro de Berlim, a derrocada da União Soviética. Supervisionou a devolução das últimas colônias britânicas e testemunhou os conflitos nas Irlandas. Ela se reuniu com 15 primeiros ministros. Viu sete papas e um deles desistir. Elizabeth resistiu. Na década de 80, o sensacionalismo virou sinônimo de família real. Elizabeth nunca jogou o jogo dos tabloides, mas os filhos foram notícia, especialmente em 1992. Três dos quatro herdeiros se separaram. O choque maior, Charles e Diana. Para coroar um incêndio, arruinou o castelo de Windsor. Elizabeth chamou o 92 de seu ano horrível. A tempestade maior foi em 97, a morte de Diana, princesa do povo. A rainha ficou com os netos longe dos olhos do mundo, mas o público, em busca de sinais de tristeza, não suportou a ausência. Pressionada, a rainha quebrou o silêncio cinco dias depois. O jubileu de ouro foi de luto. Em 2002, quando comemorava meio século de reinado, ela disse adeus para a irmã e para a mãe. O jubileu de diamante foi o contrário. Os 60 anos de trono foram só celebração. ano da Olimpíada de Londres, quando a rainha interpretou ela mesma ao lado de 007, considerada por muitos a melhor Bond Girl até hoje. O neto William e a duquesa de Cambridge devolveram a alta popularidade à monarquia. O casal teve três filhos. George, Charlotte e Louis são o futuro da coroa. A bisavó foi vendo a família crescer até o marido partir em 2021. Ela seguiu em frente, sem aquele que chamou de força e guia. As imagens da mulher mais fotografada da história mostram o tempo passar. Quando ela veio ao mundo, o Reino Unido, ainda era um império britânico. Assassinos eram enforcados, a diferença de classes era legal, a homossexualidade ilegal. A rainha viveu mais mudanças do que qualquer outro monarca. Ela viu a Escócia ficar no Reino Unido e o Reino Unido sair da União Europeia. Ela permaneceu com a mesma rotina imutável, mas com passos cada vez mais curtos. Elizabeth II era esse rosto constante, aquela menina que gostava de cavalos sentiu toda a pressão nos ombros. Agora, pode descansar em paz sem o peso da coroa. iler e não 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 Amém!